Oi gente, só para atualizar vocês, foram dezenas de áreas que foram destelhadas, árvores destruíram o canil, isso daqui era um canil, invadiu outro canil e foram destruídos, só essa área aqui destruiu quatro canil, a árvore tomou ali, a gente vai tentar agora deixar um trator para arrastar essa árvore daqui, e aí a gente vai ter que dar um jeito de reconstruir esse canil e arrumar esses outros três que quebraram, danificou também todos esses portões aqui, vai ter que arrumar essa área, várias telhas, não é só aqui, isso daqui é uma área, são várias telhas que foram destruídas para lá, a sorte é que esses cachorros tinham um casinho, então assim, as telhas quebraram, destruiu tudo ali, para lá também foi destelhado, então assim, foi ontem, foi desesperadora, os cachorros estavam desesperados, foi telha voando, árvore caindo, pedaço de galho voando, os cachorros desesperados com aquele tempo, me bateu um desespero, eu não sabia o que eu fazia, porque não tem o que fazer, assim, eu sou uma pessoa só para ficar cuidando de tudo isso daqui, então olha aqui, tudo isso daqui foi destruído, arrancou todas as proteções, aquela proteção que a gente fala que é para passar o sol, todas as telhas que eram para poder passar sol foram arrancadas, então assim, a gente vai precisar muito de telha, de Eternite 3,66 de 6 milímetros, olha, olha aqui, quantidade de telha, assim, é algo desesperador, se vocês entrarem ali dentro, no meio, assim, do canil, vocês vão entender, é telha para tudo quanto é lado, então assim, os cachorros entraram em desespero, eu entrei em desespero, sem energia elétrica, sem água, que é padrão, toda vez que chove aqui, acaba a energia, aí acaba a água, isso não é rotina, a gente publica semanalmente, que a gente está sem energia elétrica, e a gente é o último lugar que volta a energia, que eles dão prioridade para a cidade, a zona rural é o último lugar que volta a energia, isso é comum também, faz parte da nossa dificuldade diária, assim, é só para vocês estarem cientes, que a gente vai precisar muito da ajuda de vocês, não para comprar ração, isso daí, gente, a gente vai ter que se unir.